Cuida menino, ó Olha quem tá no mato aqui, mas eu Olha o cafezinho aí Olha o véio aí, ó Vamos aí, vamos aí Tamo por cá, ó Tá a roca aqui Tá o doido aqui lá E as carcuras tamo por aí, tá a carcura do véio aqui, ó Piaba Baleia tá pra aí, nós tamo por cá, ó Tamo na mata Mata que o rei conhece com uma palma da mão dele E foi? Aqui tu já pegou o tatu aqui, não pegou? Rapaz, a tua tá tudo mais ou menos legal Que também tinha muito, né? Poxa, aqui tinha caça, né? Que acaba com medo tudo Eu nunca gostei de comer caça, não Eu como caça pra cá Como é que essas caçinhas voltou pra cá de novo, hein? Que aqui agora tá tendo um pouquinho, mas ainda tem, né? Eu voltou e matou de novo Aqui era capoeira, né? Era de estrada aqui É, não Isso aqui tudo era capoeira Começou de matar de novo É Ô, rei, negado Nós tamo por aqui O povo broca Sem precisão Mas tá Tem mais vídeo com o rei lá embaixo Cuida Cuida, meu filho Cuida, menino Os cachorros desceram aqui na batida de um bicho Vão pegado com ele Mas Já tá atunando A carreira Vai se instalar Tô por cá Descer aí Cuida, menino Cachorra Os cachorros perderam o tatu E a cachorrinha Achou de novo Vai torando Cuida, mano Cuida, menino Olha o rei aí Tamo por cá Eu tô na rede Do rei do chão E aí Se essa carreira Era o que aí Na tua experiência aí Na minha experiência Não é tatu não Era o que? Cutia Era cutia Aqui tem ela Que eu já sou acostumado Os cachorros de cachorros De cair cutia Que descer E ir embora É Aqui desde o meu menino Que eu caço aqui Eu sei de tudo Aqui desse mato Aqui De cutia Da viado Aqui tem cutia Ré Que dá 5 quilos 6 O cachorro não vê Nem a placa dela Será que eu tenho Um cachorro chamado Peixinho Vem lidir Corte mais pra cá Pega o café E tira pra fora Sua voz tá saindo baixinha Era um cachorro chamado Peixinho Mas tu sem medo Pra aqui Agora ele era Cachorro cutia De viado Se ele botasse Se ele botasse Se ele botasse Ele corria Eu não sei E era Pegou cutia aqui Com ele Se ele não dava Nada pra ele Não Era um boboga Aí Nós viemos Aí Chegamos Aquele botar Num papel De cutia Chega piada É que nós Não escutamos Ela pia E era longe também Eu vi uma piada Aí Aquele piada Enfim Era da cachorra Não Mas a cachorra É com o filho Eu conheci Aí Eu disse É uma cutia Eu não disse nada Pro rei Aí Aí você vê Que a cachorra Botou nele ali Subindo Ela foi em riba Perdeu na grota Não foi Aí voltou Tá vendo Foi Veio E a cachorra Veio bem por aí Voltou pro mesmo canto Ela dando piruleta Aí ela Quando ela Ela já tá em medo De cachorro Os cachorros Já tem apanhado ela Muito O que ela disse Agora eu vou descer Não me pega Eu vou beirar a grota E descer Ela desceu embaixo Aí tu veio pra cá Com o cachorro Descer É Mesinha Chegamos aqui Oxe Já percebi que ela não é cobra Aí Chegamos aqui Aí sentindo Deitado Ah Esse mata Fica bom Aí você tá crescendo Tá começando a criar bilho Temos deitado Desde a varejinha Embaixo Não entira O bubo Cabiu o corra Continuando aí E o peixinho Deu E deram nela Aí Tá Chorinho Chorinho Embaixo Aí o peixinho Botou o cor O peixinho Teu Ela não é louca E foi Botava a corte Quando a cotia pensava que não A cotia arriscava a riba dele Ou ela ia pra morar dele pegava Aqui tem logo Até lá Sabe como foi que mataram E foi O cachorro era tudo surto Aí sim foi O bichinho chegou ali Dando lá Pau no rio do cachorro O cachorro morreu Ixi Não doou nada E o que é que tu diz Do doido aí Olha ele ali Doido aí Aprenda a passar Agora tem que ser paciência Porque o cachorro não vem aqui É agoniado É Tatu não é A cotia Ela é agoniada Segunda caçada dele Eu mato esse aqui O cachorro que se caga Um sabão nela É Ó O mato aqui é assim Nós estamos num cantinho aqui Foi o único com rachema Com as meia-rida Ó Como é É O xa Aqui é mato ruim Menino E ali pra baixo Que é pedra misturada com croá Cipó Linhado Não anda não Mas a botada foi bonita aí Estão tudo cansados Eu tinha passado toda brecha O cachorro não passa não E a cachorra branca É a cachorra branca A cachorra é foguete Ela deu nela aí Mas ela disse Não acompanha mais não Ali é só no faro No faro Ela botou de cima Quando ela faz Aquela hora que ela partiu ali Ela botou de cima Quando ela faz Ai 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 Ela vai vendo Vendo não né Que no escuro O cachorro não vê não É Você não vê Se ele não corria nem E é Tira o café aqui Pra nós beber Um golinho Eu também Os cachorros Estão descendo Vamos ficar calados aqui Espera lá Cuida Cuida Mas tarde tem vídeo Mas tarde Se Deus quiser Nós faz Chama 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 papai O SIS Tá brabo Eu vim na frente Com uma força Deixei lá atrás Do Do Barceiro Vem ali Me escudir Bora Bora Parto na frente Sem saber O caminho Pode subir Pode subir Tá vendo minha voz Pode subir Pro lado dela As esquerdas Vindo Vindo pro meu lado Aqui As esquerdas Sai na varela Cuida menina Estamos indo embora Tá o cachorro aqui Amarrado Ó Tá aqui a cachorra Eu disse isso Tá ali a minha cachorra E tá aqui o outro cachorro Que apanhou Que só burro Aí se eles pegam Partem que nem um doido Na frente Aí ficam gritando Por eu dentro do mato Aí se embora cedo Chegou cedo Que partiu correndo na frente Eu vim bem devagarzinho Achei mais menina Ó A moral A moral A moral A outra cachorra colada Se deita perto O cabanão É só longe Ele não vai embora No assalto não Se ele for embora Ele vai por 10 E a molezinha Você sabia disso? Cuida Tá encerrado A caçada Três e meia Cuida